Fá! E aí galera, aqui é o Falange Gamer. Bom, galera, a gente tá aqui com um vídeo de Pokémon Firehead. E no último episódio a gente pegou o Squirtle e a gente derrotou o Gary. E a gente entregou um negócio pro Professor Lack aqui e ele nos deu 5 Pokébolas. Essa é a nossa aventura totalmente. Capturando Pokémons e sendo felizes pro resto da vida. Então vamos lá. Tá. Vamos pegar uns Pokémon aqui. Aqui, ó. Já achei um Pokémon aqui. Ah, é um Rattata. Beleza, vai. Se cortou. Vamos pegar aqui a nossa Pokébola. Tá. Boa, boa. Peguei. Nossa, perdi uma Pokébola. Mano, calma. Vamos tirar a vida dele. Esqueci. Nossa, a gente tem que tirar a vida pra gente pegar. A gente tem que deixar ele fraco. Nossa, é verdade. Mano, a gente não pode mais dar dano nele. Porque se a gente não dá dano nele, ele morre. Mano, essa é a Pokébola. Tem que dar, velho. Tem que dar, mano. Vai. Vai. Ah, não, velho. Você me irritou, mano. Você me irritou, velho. Você tá me irritando, mano. Na moral. Toma na sua cara também. Ah, mano. Agora se não for, porque eu nem lixo. Nossa, eu tenho só três Pokébolas, mano. Putz. Vai. Agora vai, mano. Que vem na moça. Mano, vai, por favor. Ah, consegui. Ufa, mano. Tá, já capturei um rato, tá? E agora a gente precisa ir, né? A gente pode capturar um PJ também, caso a gente achar um. É, claro. Vamos ver se é um PJ. É um PJ. Boa. Vamos enfraquecer ele, igual a gente fez com o Rata, tá? Depois a gente pode pegar um Pikachu. Na outra floresta. Nossa, ele veio me matar. Ferrou. Não vai ter. Não vai ter como. Nossa, não morri, velho. Mano, que sorte. Vai, mano. Vai, mano. Por favor, vai, por favor, vai, por favor. Vai, por favor, vai, por favor. Vai, por favor, vai, por favor. Foi. Não. Mentira, velho. Mentira. Mentira que não foi. Mano, o Rata não vai ter nem graças a ele. Nossa. Era, eu morri. Pronto, acabou. Nossa, velho. Perdi, mano. Sobrou só uma Pokébola. E... Ferrou totalmente. A gente tá ferrado. Sem quase nenhuma Pokébola. Mano. Acabou, velho. Tipo, não vai ter como a gente lutar. Ah, nossa. Mano, que raiva. Beleza, mano. Ah, mano. Ah, dá pra eu comprar uma Pokébola. De verdade. Oh, na moral, mano. Boa. Perdeu bastante Pokébola. Aqui, ó. Pokébola. Parem. Só três, tá bom. Não. Quatro. Boa. Comprei Pokébola. Tá bom, né? Nossa, velho. Tô de fone aqui. Aí, beleza. Tá bom. Vou voltar. Sempre. Ai, que raiva. Tá bom. Mano. Tipo, de boa. Tá? Não tem nada... Nada contra aquele cara. Tipo, mano. Que raiva, velho. Na moral, mano. A gente não vai ter como a gente matar o... Não vai, mano. Agora não, né? Que impossível. Olha lá. O ginásio dele tá fechado. Tomar café, bababá. Tomar café, bababá. Ah, então você tá trabalhando na sua Pokédex. Então deixa eu te dar um coceiro. E sempre... Que raiva um pokémon. A Pokédex dessa. Que raiva, tá mantendo a gente todos os dados. Você não sabe como... Eu sei sim, seu velho. Acho que será melhor eu te mostrar. Não precisa. Não. Claro, eu já sei. Tá. Ó, galera. Eu não vou ver. Ele que vai fazer. Tá, ele vai ir na bolsa. Hã? Ué? O velho pegou uma Pokébola. Nossa, que zica. Ah, ele pegou de primeira. Mano, como assim, velho? Então, agora diga-me. Ficou bem explicado ou não? E leve isto também. Ah, valeu. Muito obrigado. Ah, tá bom. Vamos assistir então. Encerro a batalhar. Problema no status. Lista de combinar. Hã? Eu quero pegar um pokémon. Como é que é essa lista de combinar? Teak TV. Hã? Olá para todos os treinadores. Olá, treinadores. Vamos. Quero ouvir vocês. Olá, treinadores. Sou eu. O Poké-Cara. Será que todos... Sobre a combinação de tipos, Pokémon e todas as pessoas atingem alguém a algum tipo. Por exemplo, existem esses tipos como Yagua. Considerando o tipo de ataque ao atacar o tipo de Pokémon que for atingido por esse... Hã? Ah, sim. Dependendo de como esses tipos se combinam ao... Pode mudar. Veja, vai depender da combinação de tipos de tipos. Se é bom ou ruim. Se não souber como as combinações se combinam, será mais difícil batalhar. Então, deixe-me mostrar como funciona exatamente. Certo, vamos. Mantenha os olhos colocados no Super Poké-Cara Show. Ok, vamos ficar de olho, né? Vá, Poliway. Nossa, que zica. Ah! Eu tô querendo dizer que um trago pode deter... Caraca! Eu vou ver um antigo tipo Grass Poison. O ataque tipo Ater é absorvido pelo Pokémon tipo Grass. O resultado do ataque não se torna muito eficaz. Isso infringe met... 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 metado dano... não é normal. Nossa! Meu Deus! Caraca! Uh! Oh! Isto não é bom. Absorve que você acabou de ver é um ataque tipo Grass. Ele é o ego do tipo Ater. Então, a Absorve torna-se super efetivo derrubando dano. Ah, não vai ser fácil ver sequência com a combinação. Vamos tentar mudar de Pokémon. Free? Caraca! Poliway, a gente volte. Vamos, Butterfree! Mudando de Pokémon. Terminar a vez. Agora é a vez do... Poliway, a gente... Ito Dish usou Absorver. Não foi muito efetivo. Butterfree... Butterfree teve a energia drenada. Butterfree é um Pokémon do tipo Buggy. Contra esse Pokémon, um ataque tipo Grass teve apenas metade do dano normal num Buggy Pokémon. E também teve metade do dano em um Pokémon tipo Fring. Portanto, o Tanto Bree sendo um Buggy Fring, recebe apenas um ataque do dano normal. Caraca! O Tanto tipo Grass Poison. Um ataque Fring, ou um Kik-Sik, é super efetivo. Um desses tipos de ataques tem que girar o dano do dano normal. Ok, aqui vamos nós. Nossa! Que zica! Nossa, véi! O que foi isso? Deixa o Dish usou um Ever. Nossa! Deu um de dano! Já era! O Dish for morto, véi! Caraca, véi! E aí, o Poliwag ganhou 78 de experiência. O Turfie ganhou 78 de experiência. Existe possibilidade de lançar um ataque mais eficaz que o normal. Será que o do oponente é uma ameaça para o seu? Existe chance de usar um super ataque contra você? Veja a combinação de para ter vantagem sobre o seu oponente. Nós veremos. Ó! Para qualquer cara, tipo frio combina perfeitamente com você, jogador. Lembre-se, uma boa ação no dia traz a felicidade para sempre. O fim tá? A gente ficou muito tempo nessa TV do Professor Wack. Então tá na hora de a gente meio que batalhar. O vídeo talvez vai ser de 30 minutos, né? Totalmente especial aí para vocês. Ok? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer um vídeo de 30 minutos, né? Porque meu celular também tá sem... Você sabe que vídeo de alta qualidade acaba com o armazenamento do celular, né? Então, tipo, é muito ruim. Se não, eu gravava três vídeos e mandava os três vídeos hoje. Só que como eu não posso fazer isso, então eu tenho que acabar um vídeo, começar outro, entendeu? Então, olha, se eu Caso o vídeo acabar sem eu dar o armazenamento acabou, véi. É. Porque, tipo, quase sempre, né? Da merda, mas o armazenamento hoje tá uma bosta mesmo. Tá, que lugar é esse? Tá, eu não sei que lugar é esse, mas tudo bem, vamos voltar lá pra... Ó, mas tem um lugar aqui, ó. Uma passagem aqui. Tá, beleza, ó. Aqui tem um novo lugar. Aff, mano. Ei, Richard, está pensando em ir para a Liga Pokémon? Esquece, provavelmente você não tem nem signos, certo? Ou guarda sem elas. A propósito, você deixou seu Pokémon forte? Ah, não, véi. Eu deixei o Pokémon mais forte. Fudeu, véi. Calma aí, mano. Nossa, eu pedi o Ivo 9, mano, não tem nem chance contra ele. Não vai dar, mano, não vai dar. ferrou, não, veio. Ferrou. Nossa, que zica. Ô, mano, não vai dar, véi, na moral. Ah, não, 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 você tá que é muito chato. Boa. Agora a defesa dele vai cair. vai cair. Nossa, que raiva. Ah, não, véi. Eu amo, mano. Tá, Porque, mano, não vai dar pra matar ele. Não há como sair. da barra. Ah, não, véi. Tá bom, vamos, então vamos, vamos tentar, né, galera. Vamos tentar. Não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Morri. Pronto, acabou. Faleci. Já era, mano, perdi, mano. Meu, nível 2. É um hit, véi. Cara, não tem nem chance. Sério, não tem nem chance. Nossa, véi, que que é isso? Oh, o rato tá fujufuante. Boa! Mentira. Oh, de filme. Nossa, mano. Não, não é possível, véi. Mas ele foi feito de filme. Não, como que o cara não morreu, véi? Não, véi. Não, véi. Ai, meu Deus. Tipo, mano, que eu tirei só 2, gastando, véi. Tô mentindo, mano. Oh, véi. Não, não, não. Tava combinado. Eu ia ganhar, mano. O meu ratatá ia ganhar, mano. Vocês viram? Nossa, que raiva. Ganhar, voltei aqui. A gente tá matando um ratatá aqui. Né? A gente vai levar nossos pokémons. Porque, cara, não tá dando certo, não, véi. Tipo, a gente vai ficar... assim, ruim. Não, não ficar sem pokémon, na verdade, a gente vai ter que upar nossos levons. Tá pica, mano. Se ele dá um soco em mim agora, ferrou. Já era. Matei, 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 matei e já era. Beleza. Nossa, mais um que eu mato. Vamos upar nosso ratatá. Tá? Não, cara, não tem como chance contra o Pidgey, véi. O ratatá, não. Contra o ratatá tem, mas, mano, esse Pidgey aqui tá forte. Tipo, os Pidgeys tão fortes quase o quê? Eles tem aquele ataque, mano, chato. E eles pegam, eles tiram a precisão. É isso que é o chato do Pidgey, mano. Beleza, agora eu vou que bola pra ver se eu consigo pegar ele, né? Dessa vez eu pego. Tem que pegar. Vamos usar a nossa Pokébola aqui. Vai. Pega. Pega. Peguei. Boa. Ufa. Não. Beleza. Vamos lá. Nossa. Não, agora eu vou deixar o meu ratatá lutar contra ele. Tipo, aí ele vai ficar um pouco mais forte, né? Claro, com certeza. Volte. Vai, rata, você consegue, cara. Mano, não posso dar dano, não? Só você, seu safadinho. Ah, mas aí é roubo. vocês viram, mano, deu dano duas vezes. não, velho. Ó, não foi. Ah, que bosta. Calma aí, galera. trocar. Assim, eu vou poder, tipo, quando eu for lutar com o cara, eu vou lutar. Então, mano, eu vou, tipo, falar em Pokémon, mano, eu tô muito ansioso pra lançar o Pokémon GO. Tipo, o Pokémon GO vai ser muito, muito legal. só que, cara, desculpa se um vídeo tá blocado no Brasil, tipo, desbloqueado ainda, eu acho, né? Porque, tipo, eu acabei de ir pra gravar o vídeo e não tava desbloqueado. Mas, né? Desbloquei, né? O Brasil é uma bosta mesmo. Só tem... Mano, o Brasil é um lixo. Sério, mano. Tipo, o jogo mais foda de todos que vai lançar, lançar lá, tipo, é o país mais fodão de todos e não lançar no Brasil, porque o Brasil é um lixo. É, mano, tipo, fazer o quê, né? Não é a gente que decide onde a gente vai viver. Mas tudo bem. Que cara imitador, véi! Só porque eu ia... É... Só porque eu ia de chicote nele também, mano. Nossa, que cara safado. Não, mano. Você é safadinho? Não quer dizer não, mas... Ai, que safado. Ó, véi. Eu fico no bravo. Ah, mano. Não, o Ratatá não, véi. Eu não preciso, tipo, o Ratatá, véi. que sonho. Eu vou ficar de... jogo. Cara, tipo, eu só vou gravar vídeo copado do meu ratatá. Tipo, evoluí... Não evoluí. Não, mas quando ele tiver, tipo, um level maior, como o level 3. Aí sim. Mas porque... Agora pode. Então, galera, vídeos que eu não perco aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like, e... tchau. Eita porra.